O que é que são as Academias Gulbenkian do Conhecimento? As Academias foi, no fundo, um programa que financiou entre 2018 a 2022 100 projetos e estes projetos tinham em comum trabalhar e investir em competências sociais e emocionais. No fundo, estamos a falar de um programa que acabou por apoiar mais de 50 mil crianças e jovens e que foi implementado em diferentes contextos, não só o escolar, como também o comunitário, alargando-se aqui áreas como o desporto, a ciência, o ambiente, enfim, um leque bastante alargado. Como equipa de monitorização e avaliação, podemos dizer que estas Academias, durante estes anos, foram formadas e capacitadas para poder gerar evidência sobre as suas intervenções e, neste sentido, estas 100 Academias estão, neste momento, em condições para, de algum modo, dizer em que medida as suas intervenções impactaram as crianças e jovens e também poder destacar aquilo que fez a diferença nessas mesmas intervenções, sendo que, globalmente, gostávamos de destacar que, pelo menos, duas competências sociais e emocionais foram aquelas que mais se destacaram, nomeadamente a comunicação e a resolução de problemas. Enquanto a Academia Gulbenkian do Conhecimento, as Academias de Líderes Ubuntu também contribuíram para estes resultados, particularmente descobrimos que conseguem ter impactos nas competências sociais e emocionais das crianças e jovens que participam nesta metodologia em, pelo menos, oito subescalas que nós avaliámos. E isto foi confirmado junto dos participantes, mas também junto dos professores que trabalham com eles todos os dias. As Academias de Líderes Ubuntu contribuíram, assim, para validar a sua metodologia através de uma avaliação rigorosa do seu impacto e, portanto, podem hoje atestar a validade daquilo que fazem todos os dias no terreno.